Estamos de volta mais uma vez rapaziada, Revolts contra Avalanche aqui no GGBet Summer Brasil rapaziada, 10 mil dólares em jogo, cara 10 mil dólares é muito dinheiro em jogo e são grandes equipes participando aqui, os melhores times em ação no Brasil, a gente teve a oportunidade de assistir uma cast extremamente acirrada que teve um vira vira virou, Revolts começou perdendo, conseguiu dar voto, a volta por cima e saiu com a vitória depois de um belíssimo clutch do Max Lord, vamos ver agora no Overpass que é o mapa de escura da Avalanche, galera eu sou o Bida e junto comigo teremos aqui a presença mais uma vez do Tito, fala Tito, fala Tito, fala Bidão, tudo bem, e aí rapaziada, boa noite, sejam bem vindos ao segundo mapa desse confronto, a gente viu a Revolts fazendo aquele comeback, Avalanche chegou a virar 9x6 na cast, Revolts voltou com tudo, 16x13, e agora Overpass gostosa aqui pra vocês, mapa da Avalanche, será que eles vão conseguir surpreender? Vamos descobrir em instantes, porque o Pistol já tá em ação, Bidão. Já está valendo o Pistol Tito, e nós temos a Revolts aqui fazendo uma aposta pra B, uma aposta que pode ser bem efetuada, porque é pra cá mesmo que a Avalanche quer trabalhar, né, a Avalanche não tem informação alguma, só ficaram recuados aqui esperando, agora vem a aceleração em direção, vamos sete da B, já tomou na cara o primeiro jogador, CRT eliminado, o Abraão vai ter visão, pegou o primeiro, linda balinha, querendo mais um, mas, toma aqui do Dung, Doc Dung, que isso, virou o Raul de Avalanche, mas que isso também, novamente, que isso, vezes dois agora, o Max e o Raul levaram outros dois jogadores, e o Dung tá sozinho, vira-vira do Raul também, olha o Dung marotando, linda bala, agora é Clutch, é momento do Clutch pra ele, vai encontrar, mas toma! Toma! Na cara do Max, ele consegue levar melhor o jogador da Revolts, 1x0, mais um Clutch pro Max Lodge. Mais um Clutchzinho aí, né, jogando muito bem, pista padrão, né, explosão na B, acabaram conseguindo, pelo menos, o pessoal da Avalanche e o Clutch da C4, acabou terminando um Clutch ali, vencido pelo jogador da Revolts, pelo Max, mas, mesmo assim, a Avalanche agora deve fazer o secão, né, deve comprar alguma coisinha mínima, se comprarem, pra já adiantar o primeiro armado, né, Mas ali foi mais questão de brilho individual, tinha o jogador do Tóxico, poderia ter feito mais coisas, a primeira balinha foi linda e calma, a segunda, pinadinha, né, mas, enfim, né, Revolts agora segue pro Antieco, pra cima da Avalanche. Vem um avanço em direção a esse meio, o Max tenta segurar o jogador, já caiu o netinho por ali, olha a pressão, o Max Lodge conseguiu levar dois apenas, perdem o controle deste meio, o belo avanço agora, um eco seco, os jogadores vão apenas 50 ou outra, E o CRT chegou aqui no bonsite, vai tentando proteger, a C4 vai ser colocada no chão, perfeito, então, moleque vira Avalanche, mas aí, Fife foi o melhor ainda, o Dug leva o Abraão, cai também o Raul, e o último vivo é o MK, vai chegando pelo meio ele, já deu a cara, leva o Dug, vai ter que vencer esse Clutch, ele não tem nem defuse kit, tem um defuse dropado, e consegue o abate também, vai recuperar o M4, dá pra recuperar o defuse, MK salva a Revolts, mas que round delicioso pra Avalanche. Delicioso, cara, era um round secão ali, tudo bem que o Max no banheiro levou dois, mas ele demorou demais pra conseguir essas kills, acabou tomando pressão, os jogadores aproximaram e aí, acabaram perdendo o controle do bonsite, então, Avalanche, que fez um C, colocou a bomba no chão e matou quatro jogadores da Revolts, vem com a moral altíssima pra esse primeiro armado aqui, adiantado, inclusive, se vencerem, vão quebrar a Revolts, e aí vai rolar empate, hein? É, rapaz, vamos ver se consegue vencer esse round de Avalanche, não quer saber de quebrar, não, a equipe da Revolts vai tentar se proteger, faz a Molotov, faz Smoke, faz Flash, gasta tudo muito cedo aqui o MK, em choque, rapaz, não sabe exatamente como é que vai trabalhar o armado da Avalanche. Complicado, né? Inclusive, vocês veem os efeitos dos bons rounds que a Avalanche fez, a WP no remix, né, cara, a WP no remix, então, a Avalanche deve parar um pouquinho a sua mira e tentar dar os picks iniciais aí, se bem que, olha só, a galera avançou meio, vai voltando pela TR, e parece que o trabalho vai ser pra B, né? Vai ser que na direção da B, o jogador da Revolts tava ali bem posicionado, né, bem posicionado, não sei, até que ponto ele tá bem posicionado, ele tá ali por cima da grade do Sapão, ali na região do aberto, ele pode surpreender ali pelo posicionamento, mas dificilmente ele consegue se proteger por muito tempo. Ah, vem agora essa jogada, o Lotov, Smoke, acelera a passagem do Fence, no meio da Smoke, bloqueou ele e o do Revolts, hein, demorou pra sair da Smoke ali, olha o Max, o Abrão pegou o CRT, traz de volta o MK, aparece de novo ali, que estrago que aprontou o MK e o Max nesse round, agora deixa apenas o CRT vivo na Avalanche, ele não entendeu ainda onde estão os jogadores, e o Natinho conseguiu entender onde estava o CRT, consegue segurar aqui, round confuso, Tito. Não, confusão total ali, o jogador foi travado no meio da Smoke, da ponte da B, não pregou o dedão, não soltou o pré-fire, mas ali na real foi o seguinte, né, a Revolts tinha jogadores bem posicionados na B, e eu até vi o Max dentro da ligação, poderia fazer ali um costinhas rápido, acabou nem sendo necessário, né, a Avalanche se complicou demais nessa entrada, a WP nem trabalhou direito, né, complicado, e agora não tem dinheiro, volta o Pistolinhas pra tentar o outro armado novamente, né, Pistolinhas tem surtido mais efeito, hein, Bidão. Vamos ver se não é Pistolinha, vai conseguir o atropelo, o Plante, eles todos se escondem ali, esperam um pouquinho mais, o Dug fica atrás pra fazer a Smoke e a Flash. Rola agora a Smoke na entrada do Sapão, o Fence já vai se reposicionando um pouquinho com a C4. Só vai roldando aí, né, esperando a Smoke dissipar, vamos tentar explodir na B, vamos tentar explodir na B, tem jogadores fazendo pezinho no cimento ali também, né, 3 no total na B. Vai ser bem delicada essa entrada, tá, o cara do Tóxico pode fazer um belo no estrago se ele soubesse posicionar, vamos ver, passagem. Lá vem a passagem agora, os dois vão chegando, o Fast Bank foi bem efetuado, o Tóxico recuou ali em direção à água, a C4 vai ser plantada no meio da fumaça, olha o MK dando muito dano, mas não fez fazer ninguém, o Max agora aparece, o Abraão também, o Abraão vai tentando buscar todo mundo, mas não encontra aqui no seu spray e vai ser atingido pelo companheiro agora o Abraão, não entendeu nada. Vamos ver agora o Abraão, pesca o Raul, leva o outro e o CRT acaba caindo nas mãos do Abraão também. Então, outro round onde planta C4, consegue confirmar um pouquinho aqui de economia avalanche, mas a Revolts faz 4x0 já no placar. 4x0 da Revolts e a Avalanche mais uma vez conseguindo seu objetivo nesse tipo de round. Só que a única diferença é que dessa vez permanecem vivos 4 jogadores da Revolts, então eles vão começar a ter uma economiazinha a mais pra caso percam esse round, tentam, possam conseguir comprar no próximo, né? E esse round, a avalanche tem que pontuar, né? Tem que começar a pontuar, esse mapa é deles, já estão aí jogando contra Revolts que já venceu o mapa nessa série e se perder aqui, pode descomplicar realmente, hein? Coisa que a gente não esperava. Inclusive, as apostas, né? Mudaram bastante, a galera tá apostando na Revolts, né? Pra como grande favorito. Olha só, olha só o Fentes ali aparecendo buscando o Netinho, o Abraão traz de volta, então depois da vitória na C4, Revolts vira o favorito aqui para as apostas. Tome cuidado, rapaziada, enquanto o Remix é castigado pelo Abraão aqui, então a Revolts tá mandando melhor aqui, mas perdem o MK no bom site da Bay e deixa agora um pouco mais equilibrado o round. Três contra três. Pessoa perguntando o formato do campeonato, pô, é um campeonato de quatro times só? Não. São vários grupos, né? São quatro grupos, no primeiro grupo são quatro equipes e é Winner e Laura. Tem tabela dos vencedores e tabela de repescagem. Então, se o Avalanche perder este mapa, eles caem pra repescagem e vão enfrentar amanhã o perdedor do outro confronto do grupo que é entre Santos e Rão. Então, se você perder duas partidas, você é eliminado. Se você vencer três partidas, você garante a classificação para a próxima etapa. Basicamente isso. E a próxima etapa é onde vão ter outras quatro equipes convidadas e as quatro equipes que garantem vaga dos grupos. 25 segundos, hein, Bidão? E agora? Já vai entrando ali com a C4 em direção ao site. O Molotov pode atrapalhar um pouquinho, faz a gaia também aqui o jogador. O Abraão espera a movimentação do Dunk e vai lá plantar. A C4 não quer nem saber, vai botar no chão. Tem um CRT bem posicionado na região do esgoto também, que vai ter muito trabalho pra chegar por ali. Enquanto o Abraão tenta ali aguardar um pouquinho. O Raul... Não sei se sai do Raul. O Max consegue fazer a abertura. O Abraão agora pega aqui o Dock. Olha essa passagem perigosa. O Dunk levou. O Dunk caiu logo depois e o CRT tá preso. Sabe onde tá aí o Max. Vai que tá pra cima do Max. O CRT não consegue encaixar o disparo. E a Revolts vai garantir o round assim. E dá bicho o corpo e dá tiro no cadáver, o Max Lord. A pistola por ali. 5x0. Vai devolvendo aí a Revolts o que a Valanche fez na C4, né? A Valanche chegou a meter 5x0 pra cima da Revolts. E depois veio o primeiro pontinho deles naquela situação, né? Mas realmente, como o Bidão falou, a Valanche perdendo aqui. Vão cair pra lá e vão enfrentar o perdedor do próximo confronto. Tá complicado pra eles são ver pés aqui, hein? Aqui eles esfriaram de vez aí depois da Valanche. Que tomaram na C4. Que comeback tenso que foi ali. Eu tava pensando exatamente nisso no psicológico. Olha o avanço pelo meio. Nossa, que granadinha ali o Remix que ainda não conseguiu matar ninguém, né? Ele que fez um trabalho tão importante, né? Com a WP no mapa da C4. Aqui no mapa da Overpass ainda não conseguiu aparecer. Faz barulho aqui no parquinho. O jogador Doug. Vai ser castigado pelo Netinho. Agora o Remix tenta fazer a punição. Mas o Raul tá muito ali avançado, agressivo. Leva vantagem. C4 tá dropada no túnel ali, né? Embaixo do bombeiro. Perto da ligação. Enquanto os jogadores da Valanche esperam ali a passagem do meio, né? Poder sair desse meio. É onde tá cravado o Max Lord. Uma postura bem agressiva, bem curiosa da Revolts. Vamos ver se o Max consegue pescar. Pescou sim. Pega o Fênix. O C&T cai nas mãos ali do Netinho. E o último vivo é o Doc. Sem nem saber muito o que fazer. Vai ser o sexto ponto da Revolta. A Valanche tem que pedir uma pausa tática. Convençar um pouquinho. Porque por mais que o mapa seja CT. Eles precisam pontuar. Não, pode pausar. Pode chamar o pause disso aí. Porque a Valanche perdeu o controle, cara. Eu não lembro quantas vezes eu consegui ver no Overpass. Um domínio meio no Chafari sendo feito ali em mais de 30 segundos de round. CT sempre aparecem ali pelo balão. Dá o pick inicial e saem fora. Mas sentaram ali e ninguém conseguiu trocar contra eles. O Remix estava na caverna depois que seu compreiro foi eliminado. E continua 0 para todos. A galera ali agora nas pistolas. Deve rolar o 7x0. E vamos torcer para que aconteça o 7x1 também. Para o jogo começar a ficar interessante. Nossa. Opa. Que granada foi essa. E olha. K47 Raul. 3. Quatro. Quis para o Raul. E o Max finaliza o Doc. Perdão pela câmera. Mas não tenho controle dela. Vocês teriam visto tudo. 7x0. Raulzinho ali. Olha lá que de bengala. Minha nossa senhora. Acabou com o pessoal no canudo. Cara. A Valanche está sem controle total disso aqui. Se bem que de repente o Fortes dele seja um CT. Seja o lado CT defensivo. Mas e aí. Não vai ter tempo para jogar de CT se continuar assim. Tem que pontuar. Que estrago cara. Que estrago. Tentou entrar ali rasgando a Valanche. E quem foi rasgada foi ela mesmo. Netinho. Espera agora 1 minuto e 30 de round. Excelente. Estrago aí da Revolta. Nesse início de partida. Mas nada está ganho. Nada está ganho. A gente sabe que ele pode rolar aquele clutch. E aí de repente o jogo começa a virar. Não é mesmo? Vamos ver se vai virar. É, mas a Revolta já está muito bem de dinheiro. Bidão. Olha só. 10 mil, 11 mil, 8 mil, 5 e 6 aí nos jogadores. Então olha só. Já foi eliminado o Fentes. Meu amigo. O Miká pegou o Fentes. O Abraão pegou o Remix. A câmera não pega nada. Enquanto o Raul está esperto aqui. Vai por encontrar ali o Dot. Que vai aguardando ali perto do cimento. Vai vir pelo meio o CRT. E pela ligação tem também o Doug. Quem quer buscar o primeiro combate agora. Vai ser o Doc. Que não. É o Raul. O Raul abriu. O Doc não viu nada ali na posição que ele estava. Não tinha a visão do adversário que estava abrindo com uma angulação maior. O CRT agora vai querer avançar. Percebeu ali a Molotov chegando no banheiro. Vai querer forçar a movimentação do Netinho. Mas o Netinho já vai levando a volta ali. E olha o Varado que acertou. Tomou um Varado de dar o pé do Max. Netinho. Vai escutando a rotação. O CRT saindo fora. Quer guardar apenas o equipamento. Nada de 7x1. Nada de 7x1 o Tito. É 8x0. E pode ser um 8x0 ainda mais dolorido. Porque já chegou ali na base do terrorista do MK. Está avançando. Se tirar o armamento depois que o tempo acabar. Vai ser devastador para a equipe da Avalanche. Ele está chegando lá. Vai chegar para buscar o combate. E tira. Tira então a arma do CRT que tem zero para esse round. Meu Deus do céu. Avalanche. O que aconteceu com vocês? Gente. Pode pausar isso aí. Não pausaram até agora. 8x0. Ninguém está conseguindo trocar. Ninguém está conseguindo se posicionar. Está tudo dando errado. Não há muito o que dizer. Olha só. Eles já estão no nosso de bônus máximo. Vão para o Pistolinhas. O Dug mantém a K47. Tudo bem. Mas um jogador sem dinheiro. Próximo é o CRT. Não deve ter muito dinheiro para utilitários também. Está muito delicada a situação. E é observar o que eles vão conseguir fazer nesse round de Pistolinhas. Terrível. A K do Dug vai tentando buscar. Mas quem é buscado. Quem é encontrado na fumaça. É o CRT. Então aquela Glock não vai ser muito bem botada para uso. Netinho. Uau. Que isso. Que bala. Que leva já o Rebix também. Sensacional. Netinho. Mas o Fence coloca um basta aqui para ele. O Dug agora castigado pelo Raul. E o último vivo. É o Fence. Contra três. Tem um Zetigo. Tem um colete. Pode encontrar uma K agora. Cê tem o que faz. Mas de brinde. Tinha dois jogadores esperando por ele. 9x0. 9x0 no placar. Mais um armadinho para avalanche. Meu amigo. Se perderem isso aqui. Por mais que virem de CT. Galera. O que importa em 90% dos casos. É o saldo de rounds. É claro que no CSGO tudo é possível. A gente já viu todo tipo de comeback. Mas. Com esse saldinho aí. Que a avalanche está ficando. Se perder. Mas esse round meu amigo. Não vai ter o que fazer. Na hora que virar para CT. Não vai conseguir defender. Pois é cara. Cê precisa ali. Naqueles mínimos. Do mínimo. Uns quatro rounds de terra. Para você se sentir um pouquinho satisfeito. E olha o Max. Acaba errando o disparo. Lá pelo fundo. Mas tem uma informação. A pessoa da avalanche ficou brabo. Ficou pistola. E olha o Netinho. Aproveitando o lançamento do novo Call of Duty. Está jogando de algo por aqui. Vai contra o primeiro. Linda bala. Que isso Netinho. Quase leva o segundo. Um. De vida para o CRT. Max erra o disparo. Já deu o P. Novamente. De novo pegando a informação. Mas não atingindo. Ali na arrastada. Contra a entrada para B. MK é castigado. É atropelado. Complicada a situação para a revolta. Agora quatro contra três para a avalanche. Asse quatro aqui no banheiro. E o avanço do Max. Que não vai pegar informação alguma. Inclusive pode ser pego de surpresa. Porque ele está avançando aqui em direção. A ligação. E o time da avalanche avança pelo fundo. Então o Max está pegando a informação incorreta aqui. Do adversário. O que está acontecendo nesse round. Onde eles vão dando a volta. O Max vai escutar. O Max vai escutar agora. A passagem pela base terrorista. Vai entender que tem gente por aqui. Já vai poder comunicar com essa equipe. É para A. É para A. E o time vai rodando para A agora. E vai chegar antes da estratégia. Então a revolta vai ter informação. Graças a esse avanço do Max Lord. Aqui pela ligação. Jogadores vão se aproximando todos lá pelo fundo. Abrão preocupado com alguém. Já controlando esse bom site. Mas não há ninguém. E está chegando o Max nas costas. Está chegando. O Max pode pegar o Remix de lado. Mas o Remix pegou o Abraão ainda. O Remix pescou o Abraão. Agora sabe que o Max está nas costas. O Raul aparece aqui no bobo. E não consegue dar a cara. Um de vida. Alguém do CRT. E sai. Graças. E queriam de HP. Graças. E o Avalanche. Um ponto para eles. Até que enfim. O Sr. Remix saiu do zero barra todos. Conseguiu uma killzinha ali. Vem o primeiro pontinho do Avalanche. Mesmo com as costinhas do Max. Mas não foi o suficiente. Se o primeiro jogador ali. O Abraão não tivesse sido eliminado no banco. Talvez a Revolta tivesse conseguido fazer a defesa. Mesmo com toda essa informação. Eu estava vendo no meio do round. Dois na B. Dois no A. Eles conseguiram uma kill na B. Não fizeram invasão. Mas fizeram certinho. Se juntaram. Explodiram o bomb site. A vantagem era deles. E já foi pescado o Doug. Já foi Doug. Dessa vez acertou o tiro do JNRP. Na verdade não ficou na mão do Max. O Max tentou o JNRP no round passado. Não deu certo. Agora o Netin. Que castiga. E tudo que a Avalanche não pode deixar agora. É que a equipe da Revolts garanta esse round. Resete a economia da equipe terrorista. E a Revolts não vai deixando fácil esse round não. MK pescou agora lá pelo sapão mais um. Estão deixando agora três jogadores de pé. Legal a intenção de jogar de algo. De novo do CRT cara. E por mais que tenha muita gente que reclame e tal. Dessa arma. Que não faz sentido. É bacana cara. Você ter essa diversidade das armas. Todo mundo poder utilizar a arma que quiser. E ter o seu uso em seus momentos devidos. E tudo mais. A galera tem que tirar esse preconceito. De ficar xingando. Quando alguém tenta inovar. Na escolha de arma. Esse foi um privilégio trazido no CSGO. No 1.6 não era bem assim. Não tinha sentido. Olha só a entrada. Era o oposto. O CRT já conseguiu atropelar o primeiro. O CRT pega o segundo. Olha a Algui cantando rapaz. Olha só. Já levou os dois jogadores. Vai trazer a C4 também. A C4 vai ser plantada aqui. O Abraão pulou. Pegou a informação mas não viu ninguém. Tinha gente chegando pelas costas. Encontrou pelo cimento. O Doc que acaba levando a vantagem. Olha esse perigo. Olha esse problema. Revolts que é tudo nesse round. Mas agora vai precisar do clutch. Abraão apareceu primeiro. O Doc traz de volta. E o Max não conseguiu punir. Vai ter que chegar. Vai ter que clicar na C4. Mas o Doc tá esperto. O Doc consegue ser malandro. E confirma o segundo ponto da Avalanche. Salva a Pátria agora. Rapaz. É um 3x5 ali. O pessoal da Avalanche tentou fazer uma rápida pelo fundo no início de round. Mas os outros dois jogadores. Um liga que tava espalhado e outro sapão foram pescados no início de round. E novamente se juntaram. Conseguiram fazer uma bela entrada. E garantem aí o round. E agora a Revolts tem essa última compra. É uma provável última compra em questão de economia. E olha as apostas. Continua ainda pra Avalanche. Continua. Quem aposta na Avalanche vai receber mais. Porém favoritismo da Revolts. 9x2 no placar. Vamos lá. Round importante ainda pra eles. Parece que a entrada vai ser pra B. Vamos ver então. Estratégia pra B de novo. O MK tá ali de olho. A flashbang foi perfeitamente posicionada. O Volotov também. Ele vai tentar sair matando. Se deu mal. Castigado. O CRT também castigado agora. O Abraão fica preso. Ele leva o segundo. Mas o Raul. O Raul deu TK. Que isso. Confusão aqui na equipe da Revolts. O Fanks bem posicionado. Fecha o round. E Avalanche. Tito entrou. Até que enfim. Se na caixa a Revolts demorou 5 pontinhos pra começar a jogar. A Avalanche agora já vem no seu terceiro na sequência. Porém 9x3 ainda. Tá tudo um pouco mais tranquilo pra Revolts. Vamos só ver a compra deles por ali. Parece que vão comprar né. Bom tem MP9. Não vai ter WP. Chance aí da Avalanche chamar seu quarto ponto. E aí vai entrar naquele mínimo que a gente comentou. Nesse primeiro half. A Avalanche fazendo 4 pontinhos. Já pode aí se considerar na partida. Na overpass. O Igor Matheus falou. Pô Bias você não transmitiu esses jogos né. Por que que você começou a transmitir agora. Bom rapaz. Não sei se você sabe. Mas o GG Bet Ascensão foi transmitido todo pela gente também. Assim como outros tantos campeonatos né cara. Então. Nós continuamos fazendo nosso trabalho assim como sempre fizemos. Desde 2014. Os fentes. CRT também por aqui. Agora vai dar Avalanche. Agora com mais confiança. Mas também perdendo o primeiro jogador. Agora o MK. Derrubado de volta. E olha o pezinho. Pezinho cara. Tão manjado. Porém tão efetivo. Só que olha o avanço hein. O molequinho que chegou na boca da ligação ali. Ele vai chegar. Encontrar C4 também. Domina ela. A equipe do Avalanche não tem essa informação. Ele pode aproveitar pra pegar agora o Doug. E exatamente o que acontece. Leva o jogador. E vira agora. Um 3 contra 3. Quem esperava o avanço do Netinho na ligação ali. De MP9 puniu o Doug. E agora como é que fica? Ele pegou ele fazendo a C4. E se reposicionou completamente. O Doc não tem nem ideia. Tá cravado lá por cima. O Netinho tá aqui na escadinha. Só esperando né. Avanço. Movimentação. Escutou o Scope. Dá no P. Faz o abate. Já fez o seu estrago. Vai voltar agora pra buscar a C4. Viu ali o Fentes. Será que vai dar o combate ali? O Netinho até o final. Ele tenta segurar o máximo. Mas acaba sendo castigado. Talvez pudesse ter utilizado a sua vantagem. Dominado aqui o avançado da B. Garantindo aqui uma tranquilidade pra sua equipe. Mas não. Vai ser agora em direção a A. O Abraão tá em boa posição pra garantir esse round. Pra fechar aqui o décimo ponto da Revolts. Vai escutar o jogador chegando. Pegou o primeiro de lado. Pega o segundo de frente. Teve paciência. Garantiu o round. Ponto da Revolts. A Valanche perdeu o controle de mapa. E sofreu os marotes. Vamos ver no replay aqui. A Abraãozinha aí ó. Fechando a conta. Os marotes né cara. O Netinho consegue fazer aquele avanço na ligação. Pega a C4. Fica por ali. Se reposicionou. Pega aquela segunda aqui. Foi importantíssimo. E a Abraãozinha aí ó. Muito bem posicionada. Os terroristas nem imaginavam né. A gente cara da Valanche foi perdida pela questão do controle do mapa. Realmente não sabia o é nada. E olha só o guarda avança hein. Chegando pelo meio. Todo mundo. Tem o jogador Revolts no meio do caminho. É o Netinho. Apareceu. Pegou dois. A Aldi canta mais uma vez. Ele vai se reposicionando agora. Tá esperto com o remix. E parece que a Alga atira sozinha rapaz. Nossa. Fácil fácil. Ponto da Revolts. Nossa. Não tem nem o que dizer né. A abordagem no meio né. O Netinho tá on fire nessa overpass. Vai rolar até o replay. Olha a Alguizinha. Galera que fica pistola com a Alga. Olha que delícia né. Furou dois bonequinhos. Terceiro ali com o vida disso. Clicou sozinha né. Funcionou muito bem essa defesa do avanço do meio da Revolts. O Netinho mandou bem demais. 11 a 3. E agora a gente tá no último round da primeira metade. E a Valanche tem até Galil por ali. É Galil no dock. Olha o avanço do Raul. Chegou. Encontrou o jogador de lado. Pegou primeiro. Mas que bala do Remix. Uma só na testa. O Netinho. Que isso? Abraçou até a Girafa. Depois dessa levou o terceiro Remix. Que absurdo de round pra ele. Abrindo muito bem a passagem do Bonsat. No bolso daquele quarto pontinho da Valanche. O CRT vai chegando no Bonsat. É pelo de lado. É eliminado pelo MK. Já vi mais um. Agora pro fundo. Que isso? Que é outra. Mais outra. Nossa. E outra. Quatro kills no Remix. E agora é só mais um. É só o Abraão. Ele chegou. Ele viu ali o Dug. Que consegue vencer o combate e o duelo. E garante esse round sensacional pra Valanche. Ah. Brilho individual do Remix, cara. Pô. A segunda kill que ele fez ali. Do lado do Chafariz. Ele passou sambando e deu a HS. É a famosa kill que o cara que toma ela. Dá a porrada. Como os caras matam andando assim, meu irmão? Remix acendeu. Apareceu. E ele que chegou a ficar 0 pra 8. 0 pra 9. Tenta 5 pra 13. Fez 4 casinhos só nesse round. Tava 1 pra 13. Mas enfim. Garantiu esse round pra Valanche. Permanecem vivos. E o pistol é essencial pra eles agora. Tito. De 1 barra 13 pra 5 barra 13 o Remix. É. O Remix aí realmente destruiu seu último round. Se ele continuar assim nesse segundo round. E outra, né. A gente vai ver agora o lado defensivo da Valanche. Bem que o placar é diferente, né. Na cast foi 9 a 6 pra Valanche, né. Talvez eles consigam voltar, né. Porque o overpass tende a ser CT. Vamos ver se eles trouxeram alguma coisa diferente na defesa. Vamos ver, cara. O momento da partida agora é favorável a eles aí. Garantindo esses últimos 4 dos 6 últimos rounds ali. Então vamos ver se a Valanche consegue vencer o pistol e encurtar essa distância o quanto antes. E ter a oportunidade aí de vencer o seu mapa de escolha e levar a decisão para a Miragezinha. E aí, galera do chat. O que vocês estão achando aí da partida, cara? Muitos brisos individuais. Mas e aí? Vocês acham que vai rolar a Miragezinha? Vamos ter o terceiro mapa? O Revolts vai encaixar um bom lado terrorista, hein. Pistol, essencial. Olha as apostas como vão, né. Quem apostou no Revolts vai ter seu dinheiro multiplicado por 1.12. E se a Valanche virar e der o comeback, né. Aí vocês já viram o que vai acontecer, né. Muito dinheiro aí nas apostas. Rapaz, hein. Será que consegue a Valanche aí? Que por enquanto, para quem apostou no Underdog no primeiro mapa, se deu bem, cara. Fê. Cara, esse campeonato aqui eu acho que vai ser um daqueles de arrancar os cabelos, né. Ou de dar mortal de costas, cara. É um dos dois aí. Você pode ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro com essas apostas aí. Porque todos os jogos serão muito parelhos. Agora avança em direção, mão 7 da A. Vai chegando por aqui o Netinho, dominando o espaço. Quanto isso, o Fence já levou o primeiro. Bala na testa do Raul. O Netinho agora vai querer aparecer para buscar o Fence. Que isso? Leva o dele também. 4 contra 4 agora. C4 vai se plantar no pezinho. Não foi bem efetuado. O remix já se deu mal. Enquanto agora tirou da tela do Netinho. Por quê? Rapaz, era logo na dele que leva o Doc e o CRT. Nossa. E o Dung é o último jogador remanescente contra 4 jogadores. E aí está sendo cercado, sendo pressionado, sendo eliminado. Piston da Revolts. Mais uma vez, rapaziada. A gente não tem controle da câmera. Infelizmente, a gente não tem controle da câmera. E... Pois é. 12 e 4. O Balanchi priorizou o Bombo Site B. Acharam que ia ser rápida por lá. Não era. Revolts surpreendeu. Avançou pelo banheiro. Acabou com tudo. Teve ali duas killzinhas no banco. A bala cantou. E agora, eles estão na pior situação possível, galera. Situação mais delicada do momento. Revolts pode fazer até 3 pontos no total. E aí, meu amigo, a Balanchi vai ter que jogar forçada até o final. Pois é. Pelo menos esses 4 rounds faz com que eles possam deixar chegar 14 antes de ter o seu armado. Então, não é aquela situação de match point. Pelo menos vai ter a chance de um erro. A equipe da Balanchi. Mas vamos ver se consegue vencer no forçado. Estragar um pouquinho a história. Não. Caiu já o Dug. Está muito pereza ali. O CRT conseguiu ali na ação dele. O Netinho. Faz a volatória. Vai fazendo a passagem. As costas chegando o Remix agora. Pode surpreender o Remix. Viu ali na porta. Mas aí, na hora de abrir o pixel, abrir o ângulo. Tinha um 2x2 cravado nele. Consegue ali na ação. Só o Fentz vivo. Contra o 5. E aí, Fentz. Encontrou. Olha só que bala. Queota no Raul. Mas castigado logo depois. 13x4. 13x4. E voltinha, confirma o seu ponto sem muitas dificuldades. O Raul morreu ali pelo queota, né? Então, basicamente não conta. Antieco excelente. Agora eles vão para o eco total. E chamam, inclusive, a pausa. Demorou para vir, né, Bidão? Demorou para vir essa pausa da avalanche. Tinha que ter sido feita antes. Pelo menos ali no 8x0, né? Tinha. Lá nessa pausa. Porque agora, com esse saldo de round, vai ser bem complicado. Como o Bidão comentou, eles vão ter uma chance apenas nessa overpass. Que seria no próximo round, no primeiro armado deles. Depois, forçado até o final. Então, avalanche. Não sei se vai ter tempo de mostrar alguma coisa nessa overpass. O mapa é deles, galera. O mapa é de escolha deles. Talvez o forte seja realmente lá de CT. A gente vai descobrir no próximo round o que eles têm para trazer. Esse round tende a ser tranquilo e para revolts. Parece que teve a queda de um dos jogadores ali, né? Eu cheguei a ver. Peguei a ver no round anterior. Uma interrogação no radar. Não tinha interpretado muito bem. Mas, realmente, teve a queda de um dos jogadores da avalanche. Então, para piorar a situação ainda mais, Tito. Já está complicado o jogo. E no forçado ainda perdem um dos jogadores. Quem caiu foi o Doc, né? Exatamente. O Doc não está mais entre nós aqui no servidor. A gente espera que ele consiga retomar a conexão o quanto antes. E acabei de lembrar, Tito. Esse campeonato da GG Bet Summer Brasil, nós temos jogos todos os dias. Isso inclui aquela maldita terça-feira, que é o dia de manutenção em Steam. Então, já prepara os assuntos para falar durante as pausas. Certamente podem ser grandes. E, quem sabe, uma atualização no meio desse mês. Porque, como todos sabem, o mês de setembro traz o Major do CS. O próximo Major, que é o da Feist, lá em Londres. E, muitas vezes, acontecem atualizações para melhorar. Tanto o Panorama, quanto a parte de espectador. Já que estamos preparando para um grande campeonato de CSGO. Depois do lançamento do Panorama, toda semana, com certeza, vai ter atualizações gráficas para melhorar tudo isso aí. E, assim, os horários dos jogos na terça-feira aqui da GG Bet caem justamente ali, mais ou menos, quando a Steam resolve cair ali para rolar as atualizações. Vamos ver o que acontece agora. O Sr. Doc deve voltar a qualquer momento. Cheguei a pensar que era pós-start, só que não. Então, a Valanche, mesmo assim, aproveita esse tempo para conversar e tentar alguma coisa. Porque Revolts já tem seu mapinha de vantagem. Tito, e eu acabei de lembrar uma coisa. Terça-feira, além de ter jogos, tem uma melhor de 3 e uma melhor de 5. Porque é a final do Grupo A na terça-feira. Para a galera que está chegando aí e quiser um pouquinho mais de informação de como é que funciona o campeonato, as datas. Então, nós temos jogos todo santo dia. Do dia 11, que é hoje, até o dia 1º de setembro. Nós temos de sábado a sexta, de segunda a domingo. Sempre vai ter jogo aqui rolando. Pelo menos uma partida melhor de 3 por dia. Então, no caso, hoje e amanhã, às 18h e 21h... Até o dia 21 de agosto, teremos pelo menos duas partidas no dia. Teremos dia 11, agora que é o Revolts e a Valanche. E mais tarde tem Santos e Rão. E aí, depois, no dia 13, temos W7M Vitória e DreamWorks e Fury Academy. No dia 14. Cara, é difícil de falar isso sem mostrar direito para vocês. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar este intervalo. Deixa eu pegar aqui para adicionar a janela. Aí, ó. Difícil de falar aqui. Então, ó. Grupo A da competição, Revolts e Avalanche, agora às 18h. E depois temos Santos e Rão. Os vencedores avançam aqui para ter mais vencedores. Os perdedores se enfrentam amanhã às 18h. E aí, temos aqui também, amanhã, o jogo dos vencedores. E aí, no outro dia, às 18h, temos uma melhor de 3, né? Desses dois times aqui, para ver quem consegue voltar para jogar a final. E, ao mesmo tempo, nesse dia, temos aqui, no dia 13, a estreia do Grupo B. Ou seja, tem jogo para a Dedéu. Vou fazer um calendário direitinho com as partidas. A gente não sabe exatamente qual é o jogo que vai ter em cada dia, porque depende, né? Depende dos resultados. Então, Revolts, Avalanche, Santos e Rão. Daryl 7M, Vitória Esports, DreamWorks e Fúria. Fúria Academy aqui, no caso. Detona, Bragantino, INTZ e Team Wild. C4, Uranus, Pits e Bulldozer aqui. Isso nas primeiras etapas. É a primeira etapa. Depois tem uma segunda etapa. Melhor de 3, dia 18. Melhor de 3, dia 24. Melhor de 3, dia 24. Melhor de 3, dia 25. Dia 26. Dia 27, 27, 28, 28, 29, 29 e 30. 30, 31, primeiro. É muita coisa, cara. Tem muito jogo pela frente. Ficou bem confuso, né, Tito? É, mais ou menos. Depois a gente vai preparar um negocinho legal. Eu posto nas redes sociais, galera. Sigam a gente nas redes sociais. Vai ser tudo postado por lá. Mas, basicamente, é isso, gente. É um campeonato extremamente longo. Muitos jogos aí. Tem todo o time aí do nosso cenário nacional, basicamente. Tem aí até os times argentinos. E vai até o dia primeiro, cara. Vai até o dia primeiro, onde vai rolar a grande final. Vai estar bem interessante mesmo. Muito bacana. GGBet, mais uma vez, trazendo um campeonato aqui para o nosso cenário. Vamos dizer assim, sul-americano, né? Porque também tem os hermanitos. Os da Isurus. Isurus. Mas isso... Docs ainda não voltou, né? Docs ainda não voltou, probleminhas aí. Que coisa, né, cara? Primeiro tivemos o problema com o Abraão, né? Agora o Doc é o cara que não consegue se reconectar ao servidor. Mas a gente espera que ele solucione o quanto antes, né? E só para confirmar aqui. Isurus, Virtu e Ie, que não apareceram naquela lista que a gente falou para a galera. Eles também estão confirmados no campeonato. Só que eles já estão nessa etapa final, né? Aqui nos playoffs mesmo da competição. Eles foram convidados diretamente para os playoffs. Então, Isurus, que é a equipe argentina. A Virtu, do Kagatex. Dash, Nivandim. Tatazinho e PKL. E é Iedo, Xande, ZQK, Kaique, SHZ e S1. Aí já tem mais uma vaga para uma equipe que não foi anunciada ainda. Certamente esperam aqui para poder anunciar essa equipe. Ou se por acaso não conseguirem anunciar essa equipe, eles devem abrir mais uma vaga aí para uma das equipes que foram abrir na fase de grupos. Eu esperava, agora voltando a falar um pouco aqui do jogo, eu não imaginava ali o comeback da Revolts na Cache. Tudo bem, a gente sabia que a Cache era mais terrorista. Aqui no overpass, cara, por enquanto Revolts passando o carro. Agora tem o seguinte, né? A planta estava forte, rolou o pause violento, né? Depois da queda do Abrão. E aí? Será que a Revolts vai esfriar com essa pausa técnica também? Com a queda do Doc? Acontece, né? Por enquanto esse round vai ser tranquilo. O 14x4 deve ser confirmado sem dificuldades para Revolts. Eu acho que é isso, Tito. Eu acho que o time está querendo tentar fazer a mesma catimba no jogo passado. Deu certo para o Abrão? Por que não vai dar certo para o Doc na catimba? Exatamente. Já está ali na brabeza, na macumbia brabeza. Porque eu acho que desacelera sim, cara. Desacelera sim. Vamos ver. Eu vou fazer... O pessoal, pelo jeito que está confuso realmente aqui no chat de como é que funciona o campeonato. Eu vou tentar fazer aquele calendáriozinho igual a gente fez com o GG Bet e Ascensão. Lembra, Tito? Que teve uma imagem com o Aranato de Jogos. Foi meio confusão fazer, mas a gente dá um jeito aqui. Vai brincando aí. No Photoshop consegue fazer uma coisa legal. E olha só, hein? Psyduck entra Conan, o Bárbaro. É isso aí. Pelo jeito vai ter substituição aí na equipe da Valanche. Vamos ver se vai continuar o jogo assim. Mas parece que o jogo continua. Está travando só aqui? Espero que sim, Gabriel. Porque de acordo com a minha conexão, aqui está tudo normal, tudo tranquilo, tudo belezinha. A única coisa que não está belezinha é esses quadradinhos do chão. Olha só, está faltando uma definição nessa imagem, rapaz. Lembrou o CS 1.6 aí. Olha só. Esses fios estão meio... Está parecendo um raio ali, está vendo? É esquisito mesmo, cara. Parece que não estão usando anti-álise. Pois é. E voltou, né? Voltou. Conanzinho substituindo, então, o Doc. Então, Conan, o Bárbaro, no lugar do Doc. Vamos ver se o Conan é a solução. 13 para Revolts, 4 para Valanche. Está valendo aqui round econômico, né? E o Conan, acho que não vai ganhar nem o dinheiro, talvez, desse round. Será que ele começou com 800 dólares? Seria bem complicado para ele até comprar no próximo ponto direitinho, né? Vai rolando aqui um beijinho, né? O Conan chegou agora. Um beijinho no Fênix, um abraço no Remix. Eles preparam aqui agora para a estratégia da Revolts, que vai dominando o esgoto primeiro. Abriu ali com uma flashbang, o Raul. Ih, rapaz. Stackzinho na Baby, não. E agora? Vamos ver se vai dar certo com esse stack. Raul. Já viu o CRT primeiro, cravou a mira nele, mas está de Mac 10, ele quer que avançar um pouco mais. Vai chegar agora, pegar primeiro. Não! Caiu direto! Caiu nas mãos do Fênix. O Abraão trouxe de volta ali, imediatamente, mas tem problemas agora. Abraão, segura o primeiro, leva o segundo também. Vai dando tudo certo para ele aqui, olha na Galil. Vai abrir mais uma vez. Pega o CRT e o Ace do Abraão vai sair. Neste eco, ele faz a festa. Ele garante 14x4. Ó, no fim, o pulo do Raul ali na missa foi bom. Por quê? Pegou a informação do stack, né? Depois a bronzinha aí, ó. Mérito individual, brilho individual total no controle. Conseguiu levar todo mundo, né? E agora? O nome disso aqui é o famoso tudo ou nada para avalanche. Ou ganha esse round, meu amigo. Ou simplesmente vai perder a série por 2x0. Mas porque promete ir fonte da Revolta se eles não vão ter dinheiro. Não pode vacilar esse round. Olha só o que é isso! O Remix foi lanchado. Nem clicou de AWP, perdeu para Galil, correndo a DMK. Olha só o Raul. Pegou o Max, leva o segundo. Mal chegou o Kana. Já deve ter que desconectar o servidor. Porque o que fez a Revolta? Que atropelo é esse, meu amigo? Agora a avalanche quer guardar o equipamento. E o Abraão está em posição de escutar a movimentação dos jogadores. Não conseguiu pescá-los na fuga. Mas vai cercando eles na base terrorista. Já confirma para essa equipe o que está acontecendo. E pode pegar o Doug de costas. Passou ele direto por ele. O Doug voltou, mas perdeu a cabeça. E o CRT, sozinho no mundo, vai levar melhor para o seu dobrão. Realmente mais 4x1 e eles vão com fúria. Com fúria total para cima do seu dobrão. Que isso, que bala. Levou o Max, mas caiu nas mãos do MK. Ponto da Revolta confirmado. Diferente de como foi na Cache, o primeiro match point que a avalanche vai ter que defender. Vai ser bem mais fácil para a Revolta. Vai ser bem delicado. Olha a compra ali, galera. Putz, complicadíssimo para a avalanche. Esse mapa é deles. E aí parece que eles vão perder essa série por 2x0, cara. Nem conseguiram ter um saldo de rounds para brincar no overpass. Sensacional, cara. Que aprontou a Revolta para trazer de volta aquela Cache. E para garantir, por enquanto, esse overpass. Passagem de fundo já vai sendo finida. Tem jogador também pelo parquinho. O Abraão quer passar aqui para se juntar aos companheiros pelo jeito. Nada de ir para B. E a Revolta tem caminho livre por enquanto. Vai ter um jogador apenas. Apenas um ali na rua. Que se denuncia. É o Kono. E atropelado, pressionado, dominado por aqui. MK. Domina o banco. As smokes facilitam o processo. C4 da plantada. Abraão nas costas. Já marcou ali. E levou o Fentes. Quero buscar mais um jogador por ali. Será? Consegue não. Perdeu a duela para o Remix. Mas a situação está muito favorável. Não tem nem defuse kit. A avalanche agora. O MK vai aparecendo aqui no banco. Vai contar com o Dung a qualquer instante. Dung venceu esse duelo. Ainda dá. Ainda dá para o avalanche. O Remix acertou mais uma pedrada. 2x2. Olha o Remix. Ele agora. Ele que vai lanchando todo mundo. Mas agora com um devido Raul acaba castigado. O Remix chega na C4. Aí com tempo pelo jeito para salvar a avalanche. Vamos ver se vai ser o tempo suficiente. Meu amigo, não. Faltou um segundo. E o Revolts confirma o round. Faz 16x4. E vence. Vamos escutar aqui o comercial. Depois a gente comenta a partida. Que round que ele aprontou ali. Mas não foi o suficiente, Tito. Vitória 2x0, Revolts. É, rapaz. Não deu para avalanche. No mapa de escolha deles. Foram surrados por ali. Que placar. Que atuação. O Remix demorou para acordar, né, Bidão? Chegou a ficar 0x8, 0x9. Demorou para acordar. Fez o que podia ali. Mas sem o kit não teve jeito. E a avalanche agora vai cair para o lower bracket. Vai enfrentar o perdedor do nosso próximo confronto aqui. Que a gente vai transmitir para vocês.